A medida provisória que autoriza o plano de demissão voluntária para servidores do Poder Executivo já está na mesa do presidente Michel Temer. O governo usa como parâmetro os 5 mil trabalhadores no funcionalismo que aderiram a um programa semelhante de 1999 da gestão de Fernando Henrique Cardoso. Se esse número se repetir, a estimativa de economia aos cofres públicos seria em torno de um bilhão de reais dos 284 bilhões previstos para as despesas de pessoal este ano. O Sindicato dos Servidores Públicos Federais afirma que essa economia representa menos de meio por cento dos gastos com o pessoal. Ver se quiser economizar, precisa atacar aquilo que é essencial. A proposta prevê o pagamento de um valor extra equivalente a um salário e um quarto por ano trabalhado, a quem aderir ao PDV. Um servidor que tem 4 anos de carreira receberia, por exemplo, 5 salários a mais como bônus. Os que pedirem licença não remunerada por 3 anos receberão ainda 3 salários extras. A licença poderá ser renovada. Quem optar pela redução de jornada de 8 para 6 horas diárias receberá o equivalente a 6 horas e meia trabalhadas. O servidor poderá optar pelo plano de demissão voluntária ainda este ano, mas os benefícios só serão pagos no ano que vem. É que o dinheiro precisa estar incluído no orçamento de 2018. A intenção do Ministério do Planejamento é manter o PDV até 2022. A pessoa vai aderir porque é melhor para ela. E é positivo para o governo porque vai ter uma redução de despesas.